Olá você que acompanha a programação da TV Alternativa Rede Gazeta aqui no canal 19.1 ou na internet Estamos pegando agora com mais uma edição do programa Comunidade Urgente E no programa de hoje você vai ver População reclama da precariedade em ruas do bairro Sítio Natureza, em Paço do Lumiar Problemas também no bairro Tambaú, onde uma avenida está intrafegável Assinada a Ordem de Serviço para a Restauração de Trecho da BR-135 no Maranhão E ainda, você vai ver a arte do grafite espalhada pelos pontos da capital maranhense Essas e outras notícias a partir de agora no Comunidade Urgente que só está começando Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente Eu sou o Elton Oliveira e estou aqui com as principais informações do dia E também os problemas das comunidades dos municípios maranhenses E sempre a gente começa o programa convidando você de casa para participar com a gente Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema Aí na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade 982-37-8028 Participe Você pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém Fazer uma sugestão de pauta, um elogio e se quiser também uma crítica construtiva Tudo por meio do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas O 982-37-8028 Fique à vontade para participar Olha, quem mora ou passa pelas ruas do bairro Sítio Natureza em Paço do Lumiar Reclama dos vários problemas estruturais Para os moradores que convivem diariamente com a situação precária das ruas O bairro está abandonado Acompanhe na reportagem Os problemas de infraestrutura no Sítio Natureza em Paço do Lumiar Começam na entrada do bairro Aqui, o asfalto já não existe mais Está tudo destruído Restaram os buracos e a lama Muita lama Veículos e pedestres passam com muita dificuldade pelo local Praticamente todas as ruas e as transversais do bairro Estão em condições precárias Na rua A Tem essa poça de lama de um ponto a outro E o pior Em frente a uma garagem Na rua D Para minimizar os transtornos Os moradores colocaram o entulho para tapar os buracos A rua E também acumula problemas A falta de estrutura É motivo de reclamação de quem mora ou passa por aqui Rapaz, é um pouco difícil Porque aqui a gente passa aqui para encurtar o caminho E a dificuldade aí, né? Muito buraco Agora ainda está melhor porque está sem chover Quando está chovendo Outro dia quase eu quebro o carro aí naquele buraco ali, entendeu? Aí a gente volta para esses caras aí Para eles fazerem alguma coisa e continuar na mesa, né? A Marcela Bruna, que tem um reforço escolar em casa Reclama do descaso Ela conta que todo esse problema Prejudica principalmente a saúde das crianças Quase toda semana tem aluno gripado Eles acabam nem vindo para a escola Para o reforço Porque eles estão gripados Aí fica espirrando, nariz escorrendo É muita poeira Toda hora eu tenho que estar varrendo Porque o vento bate Aí entra aqui no meu reforço Aí as crianças inalam aquela poeira E acaba fazendo eles ficarem gripados Nariz escorrendo Tosse Tudo isso E no período chuvoso, como é que é? No período chuvoso, é muita lama A água escorre pela rua Fica intrafegável A gente não consegue passar Temos que passar pela calçada Entendeu? E as calçadas Ainda estão com essas condições ruins também, né? Aí o que acontece? As crianças vêm Tudo com o pé, todo cheio de lama A perninha até que é assim de lama, tadinho Porque é muita lama, muita poeira Aí junta o barro, junta com a água Aí está aquela lama amarela, escura, né? E aí fica desse jeito Por várias vezes, a comunidade se reuniu E realizou vários protestos Inclusive bloqueando a MA 201 A estrada de Ribamar Para chamar a atenção das autoridades Mas até hoje o sítio Natureza Não recebeu a atenção do poder público Para os moradores, o bairro foi esquecido Exatamente O bairro está abandonado A prefeitura de Passo do Lumiar Não dá a mínima Para aquela comunidade É um bairro grande Realmente um bairro enorme Muito populoso Por isso mesmo que a prefeitura Deveria olhar e cuidar Melhor daquela localidade Mas infelizmente Não faz isso A gente chama a atenção aqui da CEMIL Para que possa olhar Para aquela situação Para que resolva o problema da comunidade Lá do sítio Natureza Porque ninguém aguenta mais Tanto descaso Olha, hora agora De participação Dos nossos telespectadores E internautas Recebemos um vídeo Do nosso telespectador Nonato Mostrando também A precariedade Em ruas Do Cruzeiro de Santa Bárbara Na zona rural De São Luís Vamos ver o vídeo Essa aqui é a rua Bom Jesus Isso é bem aqui É a cabeceira Olha só como é que está aqui Agora no inverno A água carregou tudo aqui Então o prefeito Pelo amor de Deus É essa situação Aqui não foi colocado Nem a boca Tapado nem a boca de lobo Então gente É essa situação aqui Então chamar a atenção Mais uma vez Do prefeito O prefeito Bem aqui Aonde uma ambulância Passou aqui Essa aqui É a rua Nossa Senhora das Graças Que liga São Jerônimo A rua Brasília Bem aqui Uma ambulância caiu aqui Olha Manda esse buraco aqui Que a ambulância caiu Então mais uma vez Chamando a atenção aqui Meu Deus do céu Do prefeito Nós sabemos Que vem fazendo Uma frente de trabalho Em vários locais Aqui em São Luís Mas essa situação aqui Não pode continuar Morador pedindo Até pelo amor de Deus Para que o prefeito Para que a prefeitura De São Luís Resolva o problema Lá da comunidade Ali na zona rural Se está Se tem problemas Em área nobre De São Luís Que dirá Na zona rural Muitos problemas Principalmente no cruzeiro De Santa Bárbara O Nonato Sempre participa Mandando vídeo Aqui para a gente E esse estado Aí É crítico A maioria das ruas Ali do cruzeiro De Santa Bárbara A prefeitura está fazendo Serviço em alguns pontos Mas esquecem outros Que necessita De maior cuidado Olha Eu quero convidar você Que acabou de ver Esse vídeo Do nosso telespectador Para fazer o mesmo Participar Você pode ser o repórter Do comunidade urgente Aí no seu bairro Na sua cidade Eu vou explicar como Olha Se tem problema na sua rua No seu bairro Ou em algum ponto Da sua cidade Não perde tempo não Pega o seu celular Na horizontal O seu celular deitado Você vai filmar E vai falar também Qual é o problema ali Da localidade Depois Manda para a gente 982 37 80 28 Não tenha dúvidas Nós vamos colocar o seu vídeo Aqui no ar Assim como colocamos Agora há pouco O vídeo do Nonato Lá do Cruzeiro De Santa Bárbara Nós vamos colocar O seu vídeo Também E mais que isso Nós vamos Chamar a atenção Do órgão público Seja a prefeitura Governo do estado Câmara de vereadores Enfim Do poder público Para que resolva A situação aí Na sua comunidade No seu município 982 37 80 28 Participe A gente está aguardando A sua participação Olha o intervalo agora No próximo bloco Vamos continuar Mostrando o descaso Em passo do Lumiar Desta vez No bairro Tambaú Onde uma avenida Está intrafegável E ainda Assinada a ordem De serviço Para a restauração De trecho da BR-135 No Maranhão Volto já já No Maranhão No Maranhão No Maranhão No Maranhão